O Satoru Gojo perder é algo quase inimaginável, mas não impossível. Em batalhas foram só duas vezes, mas o Gojo pode ser considerado derrotado ou superado em diversos outros campos do mundo Jujutsu. São sobre essas derrotas que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, e a última delas é a que mais vai te surpreender. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez falando sobre as derrotas do Gojo. Mas esse aqui não é o primeiro vídeo falando sobre esse anime, e se você quiser assistir os outros vídeos, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Contra o Toji A primeira derrota aconteceu ainda quando o Gojo era jovem, e não dominava completamente seus poderes. Na verdade ele ainda estava descobrindo todas as suas capacidades e limites, e também não tinha tanta experiência de batalha contra inimigos fortes. Primeiramente que ele nem sabia que estava em uma batalha de vida ou morte desde que aceitou a missão de proteger o receptáculo de plasma. Mas seu inimigo já sabia e já estava se preparando para isso. O Toji já tinha informações precisas sobre os poderes do Gojo, por já ter sido percebido pelos seis olhos quando Gojo era criança. Mas mesmo assim ele ainda criou todo um plano para cansar o Gojo, até o ponto que ele estivesse o mais vulnerável possível para ser derrotado. Primeiramente, o Toji colocou toda a sua recompensa de 30 milhões à disposição para quem quisesse matar a Riko. Eles poderiam tentar de todas as formas para cansar o Gojo. Isso acendeu um alerta que fez ele não dormir por três dias, e que ainda mantivesse seus poderes ativos durante todo esse período para que no final ele estivesse exausto. Então o Toji esperou pacientemente para que ele se sentisse seguro dentro das barreiras do Tengen, e assim desativasse seus poderes. Com isso, o Toji foi rápido e efetivo o suficiente para empalar o Gojo e dar um primeiro dano nele. Sem contar que o Toji é absurdamente forte e já daria um trabalho gigantesco para o Gojo, sem utilizar truques baratos. Tudo isso por sua restrição celestial. Durante a batalha, ele ainda fez com que o Gojo tivesse que usar seus seis olhos ao máximo, e mesmo assim colocou dúvidas na cabeça do feiticeiro, que numa leve abertura acabou sendo atingido pela lança invertida. Após isso, ele levou um corte absurdo do pescoço descendo até o estômago, três apunhaladas na perna, e ainda teve sua cabeça perfurada com tudo, no que resultou na sua primeira e maior derrota, e sua suposta morte. Alto escalão do mundo Jujutsu. Em ordem cronológica, essa derrota política do Gojo vem depois da sua derrota pro Toji, porque ele só cresceu mental, física e Jujutsu da mente depois que aprendeu a usar energia reversa, e venceu seu maior inimigo. Após isso, o Gojo passou a perceber e entender como funciona o mundo Jujutsu. Na verdade, ele já não gostava de ser limitado pelo alto escalão por ser o mais forte, mas depois da sua primeira grande batalha, ele só teve mais certeza que esses velhos mandões são o pior lixo que existe nesse mundo. São eles que mandam e desmandam, e sempre mantém suas decisões arbitrárias, pra manter o status quo do mundo Jujutsu. Eles também não vão medir esforços pra acabar com todo e qualquer poder que eles não possam controlar, assim como o poder do Satoru Gojo. Depois disso, o Gojo passou a manter uma batalha política ferrenha contra eles, e foi contra diversas medidas arbitrárias, como matar o Yutokutsu ou o Yuji Itadori. Mas a gente considera essa uma derrota política pro Gojo, porque mesmo contra eles, ele foi obrigado a seguir suas ordens, sendo que ele simplesmente poderia matar todo mundo, como ele fez recentemente no mangá. Mas não fez isso antes, porque nada mudaria efetivamente. Novos figurões das mesmas grandes famílias seriam mandados no lugar deles, e os mesmos pensamentos e ações seriam mantidos. Então Gojo preferiu mudar o status desse mundo sendo um professor, e criando uma turma de jovens que no futuro vão mudar essa visão antiquada e retrógrada das três grandes famílias de Jujutsu Kaisen. Mas até que isso aconteça, Gojo sempre teve que abaixar sua cabeça e seguir as ordens deles, ou pelo menos fingir que fazia isso. Até o ponto que estourou depois que soube de tudo o que aconteceu durante o tempo que passou no reino da prisão, e no final acabou matando todos eles. Só que matar todos eles também é considerado uma derrota pro Gojo. Como os alunos que mudariam o futuro ainda não estão completamente formados e prontos pra isso, então novos membros com os mesmos pensamentos serão mandados, e por vingança podem tomar decisões mais arbitrárias do que anteriormente. Em Energia Amaldiçoada. Yutokutsu é um dos personagens com mais energia amaldiçoada em Jujutsu Kaisen. Isso se deve ao fato de ele ser descendente de Sugawara no Michizane, e também um parente distante do Gojo. Esse cara é um dos três grandes espíritos rancorosos do Japão, mas também um grande feiticeiro Jujutsu. Foi mediante a sua energia amaldiçoada absurda, que o Yuta amaldiçoou sua amiga de infância e fez dela um espírito amaldiçoado. Na verdade ele criou um dos espíritos amaldiçoados mais fortes, apelidado de Rainha das Maldições. Segundo o Suguru Geto, o Yuta tem energia amaldiçoada quase infinita, e segundo ele mesmo, quando lutou contra o Itadori, declarou que tem mais energia amaldiçoada que o próprio Satoru Gojo. Então, em questão de quantidade de energia amaldiçoada, o Gojo perde em relação ao Yuta. Por isso, contamos como mais uma derrota para ele. Mas isso não significa que o Yuta é mais eficiente ou mais forte que o Gojo. Por ter os seis olhos, o Gojo tem um controle tão absurdo da sua energia amaldiçoada, que faz ele usar o mínimo necessário para uma máxima liberação das suas técnicas inatas. Com esse controle absurdo da sua eficiência energética, ele nunca fica sem energia. Recentemente foi revelado pelo próprio Yuta que o Gojo repõe sua energia mais rápido do que gasta, então ele nunca vai ficar sem energia amaldiçoada em condições normais. Enquanto o Yuta gasta muito mais energia, e pode chegar a um ponto de ficar esgotado. Mas em condições normais, isso nunca aconteceria com o Gojo. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Porque se você não fizer isso, a Rika vem puxar no teu pé de noite. E se vocês quiserem assistir outros vídeos de Jujutsu Kaisen, a gente já tem aqui no canal. Vou deixar o link na playlist no card aqui em cima para vocês. Não matar maldições. Como o feiticeiro mais forte que já existiu, o que foi comprovado com os acontecimentos recentes do mangá, o Gojo poderia facilmente exorcizar qualquer maldição que ele quisesse ou que tivesse que matar. Mesmo assim, existiram momentos em que o Gojo foi incapaz de fazer isso, seja por ser confiante demais ou só por descuido. Mas não ter matado essas maldições resultou em diversas catástrofes que mataram milhares de pessoas no incidente de Shibuya. Então essa também pode ser encarada como uma derrota para o Gojo por ser ineficiente em matar essas maldições. Primeiramente, podemos considerar sua batalha contra o Diogo. Durante toda a batalha, o Gojo só brincou com ele e mostrou quem era superior. Até o momento que os dois lançaram suas expansões de domínio e o Diogo perdeu. Além de ter o seu domínio quebrado, ainda foi afetado pelo vazio imensurável, o que deu brechas para que o Gojo pudesse arrancar sua cabeça facilmente. Mas como o Gojo queria tirar informações dele, acabou vacilando e deixando Hanami roubar sua cabeça e fugir. Depois disso, Diogo voltou e foi de grande importância no incidente de Shibuya. Foi ele quem deu dedos suficientes ao Itadori para que ele tivesse 15 dedos. E então Tsukuna se libertou e matou milhares de pessoas. Além de que ele foi de fundamental importância no selamento do próprio Gojo. Com Hanami não foi diferente. De alguma forma, as maldições conseguiram invadir as barreiras da escola Jujutsu e atacaram os alunos. Sabendo que o Gojo iria proteger a todos, eles lançaram uma barreira que impedia somente o Gojo de passar. Então ele teve que se esforçar bastante para quebrar essa barreira. Após isso, ele foi até o Hanami, que estava lutando contra o Itadori e o Todô, e então lançou o seu raio roxo. Mas mais uma vez, não foi capaz de matar outra maldição. Por mais que esse ataque tenha sido absurdo e tenha consumido tudo em sua frente, o Hanami conseguiu escapar e foi de grande importância para o selamento do Gojo. Já no incidente de Shibuya, o Gojo poderia ter matado outras maldições além do Hanami. Mas tanto Diogo quanto Mahito continuaram vivos. O mesmo Mahito que foi responsável pela morte de inúmeros humanos, a provável morte da Nobara, e também pela morte do Nanami, explodindo seu corpo por completo na frente do Itadori. Selamento do Gojo. O que se faz quando não se pode vencer um feiticeiro em uma batalha? A resposta para isso está no reino da prisão. No incidente de Shibuya, foi criada uma barreira que prendia só os não-feiticeiros, tudo isso para chamar a atenção do Gojo sozinho. Ao chegar à estação, ele encontra Diogo, Hanami, Chozo e uma multidão de pessoas. Após isso, as maldições bloqueiam as saídas e liberam as pessoas para que elas atrapalhem o campo de visão e de ação do Gojo. Eles planejam lutar e cansar o Gojo aqui para que ele possa ser selado. Por isso, eles atraíram o Gojo sozinho e o deixaram o mais confortável possível para que ele possa lutar com a certeza de que vai vencer sem riscos. Esse plano foi feito para conter o Gojo e fazer com que ele não possa usar suas técnicas por causa dos não-xamãs. E muito menos possa usar sua expansão de domínio, porque também afetaria as pessoas em volta. Aqui, eles só precisam manter o Gojo ocupado por 20 minutos e o reino da prisão faria o resto. Mas mesmo após 20 minutos, o Gojo ainda não estava agitado o suficiente para o plano ser colocado em prática. Então, Mahita apareceu com uma multidão de humanos transfigurados para deixar a festa mais agitada. Como a quantidade de humanos morrendo estava ultrapassando o limite razoável até mesmo para o Gojo, ou até onde ele estava disposto a sacrificar, ele acaba entrando em uma tensão absurda sobre o que fazer para matar as maldições e salvar o máximo de pessoas possível. Então, ele resolve usar sua expansão de domínio por 0,2 segundos. Esse é um tempo estimado que uma pessoa normal pode ficar dentro do seu vazio e imensurável sem sofrer nenhum tipo de sequela. Com isso, todos receberam informações referentes há seis meses durante esse período. Então, o Gojo pôde matar mil humanos transfigurados em 299 segundos depois da desativação da sua técnica. Mas essa era a abertura física e mental que o Kenjaku queria para ativar o reino da prisão. Mas para o reino funcionar, eles ainda precisavam manter o Gojo no raio de 4 metros de ação do objeto durante um minuto. Mas esse minuto era só na cabeça do próprio Gojo. Então, para fechar essa grande derrota do Gojo, o Kenjaku apareceu diante dele com o corpo do Suguru Geto e fez com que se passassem três anos da juventude do Gojo diante dos seus olhos. Isso foi o suficiente para o Gojo ser selado e ficar fora de ação por muito tempo, o que resultou na morte de inúmeras pessoas importantes que não teriam morrido se ele não fosse selado, além de que essa derrota do Gojo veio mais por sua força estrondosa, o que faz com que ele tenha que lutar sozinho porque senão outras pessoas obrigariam ele a se conter e isso atrapalharia na batalha. Derrota por expansão de domínio A última derrota do Gojo veio durante sua batalha contra o Sukuna no corpo do Megumi. Depois de uma pancadaria de qualidade entre os dois, onde podemos dizer que eles estavam empatados ou equilibrados, chegou o momento dos dois liberarem suas expansões de domínio ao mesmo tempo. A barreira do Gojo acabou cobrindo ou fechando parte da expansão do Sukuna, o que fez com que elas ficassem niveladas do lado de dentro, o que significa que os acertos garantidos se anularam, mas se um dos domínios viesse a colapsar, o outro atacaria com tudo no mesmo momento. Só que essas expansões de domínio só estavam niveladas do lado de dentro. Como a expansão do Sukuna não tem barreira, ela se estende ainda mais longe do que a barreira do Gojo. E como as barreiras são fracas do lado de fora, os cortes do acerto garantido do lado de fora atingiram a barreira do Gojo e ela acabou se quebrando. O que fez o acerto garantido do Sukuna atacar o Gojo com tudo, que agora não pode mais usar suas técnicas inatas até recuperar ou se recuperar de ter expandido seu domínio. Então, em questão de expansão de domínio, o Gojo acabou sendo derrotado uma primeira vez. Mas não acaba por aí. O Gojo lança mais quatro expansões de domínio só durante essa batalha contra o Sukuna, onde três delas foram destruídas pelo mesmo motivo da primeira, a expansão do Sukuna ser superior e acabar destruindo as barreiras por fora, mas a última delas foi destruída pela invocação do Mahoraga, que já estava acostumado com o vazio imensurável e então pôde destruir essa barreira facilmente. Derrota pro Sukuna barra Mahoraga. Pra você que chegou até aqui, nós temos um bônus. Então já deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Esse bônus é a provável derrota do Gojo na batalha contra o Sukuna. Assim como Gojo falou pro Megumi, no passado o antigo usuário dos Seis Olhos enfrentou o usuário das Dez Sombras e os dois acabaram morrendo. Atualmente a gente tem a mesma configuração com Gojo versus Sukuna no corpo do Megumi. Então o que pode acontecer no final da batalha é que o Gojo venha a morrer ao enfrentar o Mahoraga. Ele pode tanto ser derrotado efetivamente, agora que o Mahoraga se acostumou com as suas técnicas, quando pode se sacrificar matando o Mahoraga. Não só isso, mas ele pode se sacrificar pra levar o Sukuna consigo e assim salvar o Megumi do Rei das Maldições. Então existe um risco muito grande do Gojo ser derrotado mais uma vez, só que agora ele vai acabar morrendo. Mesmo que ele vença a batalha no final, pode ser que perca a vida pra isso. Mas isso é só uma suposição, já que no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Sukuna acabou de invocar o Mahoraga. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui um outro momento que eu não citei que pode ser considerado como uma derrota pro Gojo. E também comenta a hashtag Gojo ou hashtag Sukuna pra me saber em que time ou pra que time você tá torcendo. Como eu falei aqui no canal, a gente já tem outros vídeos sobre Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!